A Mariana Távora, tá falando de aumento ali, mas pode ter reembolso pra você, que é cliente da Saneago. Acredito que em Goiás, 99% dos clientes são da Saneago. É isso mesmo? Como que eu faço pra ser reembolsado em uma conta da Saneago, Mariana? Pois é, Lucilio, o negócio é o seguinte, é porque o Ministério Público do Estado, ele percebeu que aquela cobrança pela instalação do hidrômetro, aquilo ali seria irregular, estaria lesando o consumidor. Então, todo mundo que pagou essa taxa a partir de 2004, essas pessoas serão reembolsadas no valor de R$ 93,37. Mas os consumidores têm até o dia 1º de agosto do próximo ano, até o ano que vem, até o dia 1º de agosto do ano que vem, pra solicitar esse reembolso. A solicitação da devolução pode ser feita nas agências de atendimento presencial ou através da agência virtual disponível no site da Saneago. Agora, pra fazer o cadastro online, o usuário deve clicar na aba agência virtual, depois acessar formulários e requerimentos e, por fim, vai estar lá devolução de hidrômetros. O pedido pode ser feito pela pessoa que solicitou a ligação de água para o imóvel. A devolução do valor será feita como forma de crédito na fatura, então, do mês seguinte ao pedido que a pessoa fez na agência virtual ou, então, de forma presencial. Já é um alívio, né? Um direito do consumidor que está voltando pra ele, R$ 93,37 de reembolso. Volto com vocês. Se é um alívio, né? E é um direito, como você disse, do consumidor. Obrigado, viu, Mariana, pelas informações. Obrigado, Mariana. Obrigado.